O evento, aqui no subestado de Cristiúma, reuniu representantes de todos os imigrantes que ajudaram a colonizar a região, porque vieram pessoas de vários países do mundo para cá, trouxeram uma riqueza incrível cultural e até hoje motivo de muito orgulho para todas as comunidades. É o quadro valorizando a nossa cultura, tá lindo? Você vai acompanhar agora um pouco da expressão artística presente em cada canto de Santa Catarina, um estado que acredita no potencial cultural do seu povo e que tem uma cooperativa de crédito voltada para o desenvolvimento em todas as regiões, no norte, no sul, vale do Itajaí, litoral, oeste e serra catarinense. É a Unicred unindo negócios à cultura de cada região do nosso estado. Somos imigrantes, fomos os primeiros colonizadores da cidade. Mesmo falando de música que fala de crises e guerras, mas a gaita pega. É tanta cultura que veio de fora que merece ser valorizada. Essa reunião é uma verdadeira volta ao passado. Uma chance de relembrar aqueles que tanto batalharam e fizeram o sul do estado crescer e se desenvolver. É uma lembrança dos nossos antepassados, né? Que contribuíram para essa pujança de Criciúma, do comércio, na indústria, né? E a gente deve muito a todas essas etnias que contribuíram para isso. Os italianos chegaram aqui na região sul em 1877, em Azambuja, onde hoje fica a cidade de Pedras Grandes. Toda a trajetória desse povo é contada pelos grupos culturais, como o Valso Gana, em que jovens e adultos mostram na dança uma história de amor pela música. Todas as danças têm uma história que a gente conta antes de dançar, né? Então, a cada coreografia a gente faz a leitura desse release, dessa história. Depende de cada região, de onde vem a coreografia. E quem também traz os contos do povo italiano é o grupo Eco de Veneza, que começou há 27 anos. Conta desde a crise até a viagem para cá, com a tal de Mérica América, que é o indo-imigrante. E depois, tudo o que aconteceu durante essa história do imigrante italiano. Já em 1890, foi a vez dos poloneses. Eles chegaram em Criciúma em busca da tal Terra Prometida. Mas para se adaptarem aqui, foi preciso muito trabalho. E toda aquela luta é representada nas danças do grupo polonês Orzel Bialy, que já existe há mais de 40 anos. E as nossas danças, elas são todas suítas. A suíta quer dizer um popurri. Um popurri são vários trechos de música, né? De uma região foram juntadas para montar essa dança, né? A lembrança dos antepassados também é cantada pelas vozes do coral polonês Orzel Bialy, com 47 anos de história. Uma reunião de amigos para enaltecer a cultura polonesa. A música polonesa, folclórica, ela é mais assim, de poesia. Ela traz a natureza, as coisas naturais. E não faz diferença se um veio da Polônia ou da Itália. A ideia aqui é não deixar a cultura de cada povo se apagar. Eu amo a cultura italiana, especialmente descendente de italianos. Então, é um prazer que a gente faz esse trabalho, né? De estar buscando, pesquisando a história dos nossos antepassados e trazendo em forma de dança, né? Essa cultura, essa história. A dança em si, ela já é... proporciona, assim, um bem-estar muito legal, né? E estar resgatando essa história também é muito bacana. É uma alegria a gente poder participar e poder preservar a música trazida pelos nossos imigrantes. Para mim é gratificante. Eu sou um apaixonado por isso, né? Porque isso está tudo na memória da gente, lá do bisavô ainda, que cantava, contava as histórias. E isso vai ficando na memória da gente. É um saudosismo da terra-mãe, né? E a Unicred convida você a participar da promoção Todos da Torcida. A cada R$ 500,00 em compras, no cartão Unicred Visa, você ganha números da sorte para concorrer a sete viagens com acompanhante para curtir a Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. Escolha embarcar nessa experiência. Basta consultar o regulamento no site www.todosnatorcida.unicred.com.br E aí